É, vai dizer pra ela que o curral do céu é a passarela É, vai dizer pra ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela É, sou campeão É, vai dizer pra ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela É, vai dizer pra ela que o som que eu faço vem lá da favela É, vem na memória as rodas de samba e o batuque na palma da mão, da mão Rota de samba, de bamba, rota de samba, de bamba É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela É, vai dizer pra ela que o curral do samba é a passarela Faz que a mão me peça sangrar, faz que a mão me peça sangrar. A produção de expansão, pode se emocionar, porque se escova olhar. Faz a etapa, que o alto santo é pra chá-la, que o alto santo é pra chá-la, faz que a etapa, que o alto santo é pra chá-la, que o alto santo é pra chá-la, que o alto santo é pra chá-la, e pra chá. A roda preta, eu não faço a brilhanta, Os cinturones que me abençoam sempre aорodilha, Saudações, a jambcoma, Se for sekirando mentira, A continuidade, a liberdade, a liberdade propagação, Acesse o momento de se portar, acesse o momento de se apoiar.